Mariano faz a distribuição no meio, chamando o talento de Hulk. Do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Bola pro Hulk. Três grandes favoritos. Palmeiras, olha o Hulk. Olha o Hulk, por cobertura, Hulk bateu pro gol, Hulk bateu! Gol do Atlético! Hulk! Um pro Atlético, zero pro Flamengo. Cinco finalizações do Flamengo até o momento no jogo, são números. Arão, Vargas, Hulk, Hulk dá um tapa na frente, é difícil, o cara do Hulk faz o toque. É pro Keno, ficou cada cara, dominou, pensou, triplou. Hulk. Tirar no corpo não vai rolar não, Andrés. Hulk. Insiste muito pelo meio, Hulk. E olha o contra-ataque, é no talento do Hulk. Olha essa arrancada do Hulk. Pablo veio quente, hein? Hulk. Perde pro Felipe Luiz, foram companheiros na seleção brasileira. Hulk! Rodrigo, o Caio já ficou. Ademir disparou e o Hulk viu. Hulk insiste. Ainda ele acreditou, pedalou, passou na linha de fundo do Hulk. O cruzamento bateu o cruzamento. Aí pra Hulk. Aí é aceleração pura. É vigor, é Hulk. O Hulk, lá vem o galo. O lançamento é pro Ademir. É o segundo do Atlético. Ademir, vencendo o Diego Alves. Hulk. Tenta passar no meio de dois. O momento é sensacional. Pra fazer a substituição de uma vez só. Então Rodinei se junta ali ao Lázaro e ao Pedro neste momento. O que era dos três de dentro, dos três volantes que o Dorival trouxe, o que ficava mais. Olha o Hulk, tá impossível. O Zaru. Quem é que vai na bola? O Rodinei hesitou. O Hulk dá uma trombada. E olha a linha de marcação do Atlético. E ali não causa dano. A entrada do Pedro pode fixar junto com... Releitou. Hulk. Gira. Finaliza. Opa. Fogo amigo. Olha o chute do Alves. Hulk solta a bomba. Pimba. Rubens. Lá vem o Rubens. Faz o toque no meio. Chegou no Hulk. Fez embaixada. Faz o toque. Mata. Galo e Flamengo. E lá vem o galo. No talento do Hulk. Parou no Rodrigo Caio. Nacho. Hulk. Tenta passar no meio de três. Ainda chegou no lance. Protegeu. Pedalou. Hulk pedalando. Gabigol falando aqui na saída do gramado. Uma grande vitória do galo do Hulk.